Então, sinais precoces para autismo, déficit na atenção conjunta, na atenção compartilhada. A criança geralmente pega um objeto que ela gosta e ela olha para o objeto, olha para os pais e olha para o objeto de novo, para ver a reação do outro diante daquilo, ou entrega, pega de volta, compartilha com os adultos essas observações desde pequenininhos. Às vezes eles olham para o móvel e riem, dão risada quando tem uma musiquinha e olha para os cuidadores para compartilhar. Diminuição e resposta ao nome, ao atender quando é chamado, uma criança típica atende de 70% a 80% das vezes, também não é 100%, mas uma criança com autismo atende um pouco menos, também não é nunca. Diminuição da imitação, desde nenenzinhos as crianças já começam a imitar, colocar a linguinha para fora, bater palminha, ou tentar movimentos, mesmo que grosseiros, mesmo que muito rudes ainda, mas tentam fazer imitação. Imitação é muito importante para o nosso desenvolvimento. Uma das grandes vias de aprendizagem é imitar o que os outros estão fazendo. Não dá para tudo ser ouvido ou ser passado para a criança via ensinamento direto. Você precisa também imitar e observar o comportamento dos outros para ampliar seu repertório. Atraso na comunicação verbal e não verbal, que é atraso da fala, mas também de gestos comunicativos, apontar, fazer movimentos para explicar coisas. Atraso motor. Geralmente, tem atraso motor associado. Então, uma criança que demora para atingir os marcos do desenvolvimento na motricidade. Global, grossa e fina. Frequência elevada de comportamentos repetitivos e movimentação da mão. Então, um bebezinho com autismo, ele fica olhando muito para os dedos, ele gosta muito de olhar folhinhas se mexendo, ou luz, reflexo e brilhos. Gostam de ficar girando rodinhas. Podem ficar fazendo o movimento de balançar para ficar vendo o movimento repetitivo. Eles costumam se interessar muito por isso. Uma exploração visual e motora atípica dos objetos. Então, eles olham e jogam para ver movimento, ou para ouvir barulho, ou para ver brilho, ao invés de usar com a função que aquele objeto tem. Tem extremos de temperamento, se desregulam facilmente, se descompensam mais facilmente do que as outras crianças. Então, ou são passivas demais, ou se desregulam com uma frequência muito alta. Diminuição da flexibilidade mental. Então, são crianças que gostam das coisas sempre do seu jeito, que criam rituais, que não gostam que mexam no script do que eles tinham planejado, não gostam que mexam no brinquedo, não gostam de mudança de rotina. Às vezes, muda o caminho para ir para algum lugar e a criança chora e não gosta. Troca de vocalização. Então, quando você balbucia com o bebê, geralmente você faz um balbucio, ou ele faz algum som e você repete, você para, a criança continua. A criança para, você continua. E assim vocês fazem as trocas de balbucios. É uma sigla que significa... Seguir o objeto na linha central com o olhar. Então, se você mostra um objeto e leva ele para lados diferentes, a criança tende a seguir. A criança com desenvolvimento atípico. Se o objeto some, o custo de resposta é alto para olhar, ele se interessa pelo brilho ou por alguma outra coisa e não necessariamente segue. Pouca reação à mudança de expressão. Quando você está feliz brincando com ele, de repente você para, que é o que nós vamos ver no experimento Steel Face. Para quem não viu ainda o vídeo no YouTube, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Quando o pai para de interagir, ou para de dar risada e de estimular a criança, a criança sente, desde o bebê, já sente essa mudança na expressão e já tem um estranhamento e já fica angustiada. É isso. E aí E aí